Oi doutor, tenho 42 anos e um filho de 5 anos. Depois dele, engravidei 3 vezes. A primeira, eu perdi com 9 semanas. A segunda, uma gestação química, ou seja, que deu um teste positivo, mas depois ele diminuiu. E a terceira foi um aborto, ou seja, ele deu positivo, evoluiu e com 6 semanas ele parou de evoluir. Posso considerar infertilidade pela idade? Exames negativos para trombofilia, cariótipo do aborto. O cariótipo do aborto normal. Quer dizer que ele abortou aqueles de 6 semanas, fez uma avaliação, ou de 6 ou de 9, não sabemos, fez uma avaliação e ele tinha um cariótipo normal. Bom, esses são os pontos muito importantes e alguns detalhes que podem ser avaliados. Se você teve já um filho, sabemos que muitas coisas vão funcionar. Se você fez o cariótipo da gravidez, ou seja, daquele abortamento, infelizmente, que você teve, existem boas possibilidades que essa não seja a causa. Mas, se a sua pergunta é, posso considerar pela idade? A idade realmente aumenta muito a chance de gravidez, está quase em 25 a 30% de abortamento às mulheres que têm 42 anos, mas eu suspeitaria que exista uma outra possibilidade. E assim também, a gente sempre esquece, assim como você comentou aqui, a gente sempre esquece de avaliar o homem. O homem também pode ter detalhes no espermograma e o espermograma pode facilitar também esses abortamentos. Então, muito cuidado. O que eu acho que você mais precisa é sentar com um especialista que ele avalie detalhadamente tudo, inclusive também o fator masculino, ou seja, a avaliação do espermograma, talvez, por exemplo, uma fragmentação de DNA, que sabemos que tranquilamente pode aumentar a chance de abortamento, mas eu não tenho certeza que tenha acontecido tudo isso só por causa disso. E sempre sabemos que alguns detalhes podem estar acontecendo e a gente não está vendo. Por exemplo, o carotipo foi do abortamento. Se ele foi normal, tudo bem, mas nós não sabemos, por exemplo, um, você ou seu marido, tenham alguma alteração e possa facilitar que um possa ter sido normal, o outro não, inclusive também os abortamentos, às vezes, na análise genética deles, não é tão fidedigna, ou seja, não é tão certinha. Doutor Júlio, estimulação ovariana e FIV antecipam a menopausa? Eu gasto meus óvulos? A cada estimulação eu reduzo meu antimileriano? Não, nós não gastamos nos óvulos. E eu sempre digo, é a teoria como que a gente tem uma estação de trem, onde essa estação de trem está cheia de óvulos, cheia de gente, tem os vagões cheios de pacientes, e essas pessoas que estão na estação de trem são nos folículos, mas não é que conseguem entrar todos no mesmo mês. Mas nosso trem está cheio de vagões, e esses vagões nós vamos receber um por mês. E cada vez que a gente recebe, nós aproveitamos esses óvulos. Mas, doutor, e o que acontece com os outros vagões? Eles vão parar em outros momentos. E, doutor, eu posso usar todos os folículos, todas essas pessoas que eu consigo, que desçam daquele vagão, que vem da estação de trem, trazendo todas essas pessoas, e eu estou esperando eles, eu aproveito todos? Aí é onde está a diferença. A fertilização in vitro, ela ajuda a que você consiga aproveitar mais, e eu digo que você consiga conhecer mais pessoas que descem nesse vagão, que é o trem que está trazendo a tua reserva ovariana, está trazendo os teus folículos, que vêm da tua reserva ovariana, mas, então, a fertilização in vitro, ela tenta que você consiga conhecer mais pessoas, que você consiga aproveitar mais folículos, mas, o que acontece se você fala só com uma pessoa que desceu nessa estação de trem? Veio um vagão cheio de folículos, cheio de pessoas, essas pessoas desceram, e você ficou falando só com uma? Você não quis aproveitar. A fertilização in vitro, a estimulação ovariana, o que ela faz? Ela te ajuda a conhecer mais pessoas, e desse mês, se você não conhece, elas vão embora, e você aproveitou só uma. Se você usou a fertilização in vitro, só a estimulação, você conseguiu conhecer mais, conseguiu aprender todas, e aproveitar tudo isso, para que você consiga ter um aproveitamento melhor. Ou, se não aproveitou, você deixou passar. Então, na verdade, o que a fertilização in vitro e a estimulação faz? Ela aproveita muito melhor tua reserva ovariana atual. E aí vem o que você me pergunta de, doutor, mas a cada estimulação, eu reduzo o meu antimileriano? Não. teu antimileriano, ele vai reduzindo constantemente. Ele reduz com cada vagão que vai passando, ele, você vai usando, você vai gastando teus óvulos, mas eles se gastam, o vagão passa com as mesmas pessoas, só que a diferença é, que você aproveita mais, ou aproveita menos. Mas, quando você tem 25 anos, você vai ter talvez, 25, 30 folículos, e você usa um só, mas os outros 24, ou 29 folículos, você não aproveitou. A fertilização in vitro, te ajuda a que você aproveite mais, que utilize mais ovo, consiga mais óvulos, consiga mais chances, de conseguir embriões, e mais embriões, nos dão maiores chances de gravidez. Claro que ninguém quer 30 óvulos, nós não precisamos tudo isso, para engravidar, mas, sim, ter 10, 15, vai nos ajudar, a ter uma maior chance, com maior folículos. Abertura 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 Legenda Adriana Zanotto